Começou o festival de gladiadores de Anufin, o novo capítulo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Porém, além do capítulo 162, nós ainda temos outro capítulo para analisar. Acontece que recentemente lá no Japão foi lançado o volume 18. E como em todo volume, sempre tem um capítulozinho extra que normalmente sempre tem algumas informações bem legais e importantes. Dessa vez, a gente teve informações sobre as pessoas que apareceram no capítulo passado que estão participando do torneio. Então, se você quiser saber quem são, fica até o final do vídeo. Mas antes, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, caso não seja inscrito ainda, ativa o sininho da notificação. Vamos tentar chegar a 5 mil inscritos ainda esse ano e bora para a análise do capítulo. Dos capítulos, né? 162 e o capítulo extra. Pelo visto, o WZU não vai finalizar as armas do pessoal até o último instante. Porém, nós já tivemos uma palinha de como é que vai ser a nova espada do pessoal. Continuo não sabendo se ela vai ser a espada definitiva ou se vai ser só um quebra galho, como a atual espada do Lancelot. E já a Gawain, ela deve ficar usando a espada Sagrada Rita mesmo, que é o que nós já conhecemos. E olha, eu não sei vocês, mas eu acho que esse capítulo deu aí algumas dicas sobre o inimigo Bertolep. Porque, ó, ele chama os participantes de Besouros de Estrume. O capacete dele lembra um pouco um besouro rinoceronte. E, inclusive, a própria arena, gente, lembra um pouco aquelas rinhas de besouro. Ai, Arthur, mas o que diabo tudo isso quer dizer? O que tem a ver com esse besouro? Bom, gente, é que isso de criar besouros e botar eles para brigarem uns com os outros parece um pouco brincadeira de criança, né? Só que o Bertolep, assim como o Ironside e o Pelegarde, ele deve ter perdido muitas memórias quando recebeu o poder do caos. Então, ele não deve lembrar do seu tempo de criança. Então, eu acredito que ele costumava brincar, sim, com seus irmãos, que devem ser aqueles homens que o Arthur mostrou lá no capítulo 154. E só relembrando aqui, o Bertolep, do livro A Morte de Arthur, também tem irmãos, né? Por isso que eu acredito que esses caras são irmãos dele. Ainda que nesse vídeo eu vou ligar tudo isso com outro ponto. Então, guarda essa informação aí sobre o Bertolep. E enquanto o Donnie mostra aí um pouco do seu poder, a gente tem um breve destaque no Tristan, ou Tantris. E aproveitando que ele apareceu, eu vi numa página que eu sigo na rede social, que postaram umas informações sobre as espadas do Tristan, que se chamam Mael e Starossa. A gente já sabia os nomes delas, né? Mas acontece que Mael é encantada pra tornar ele resistente a ataques mentais. E acontece que é justamente a espada que ele não tem com ele agora, né? Então, acho que tá 100% confirmado mesmo. Ele tá sendo controlado mentalmente, muito provavelmente por aquela tal de Isolde. Eu só queria saber de onde foi que essa página aí tirou essas informações, porque parece ser uma informação oficial, né? Imagino que deva ter saído aí de algum volume físico. Em outros países já tá bem avançado o lançamento, e aqui no Brasil não tem nem previsão de quando é que vai lançar. E, pra minha surpresa e a surpresa de todos nós, o Diodra tá participando desse torneio. Diferente dos outros, ele não deve ter entrado em Anufin por vontade própria, né? Ele realmente foi preso aí. Não me admiraria se tivesse sido pelo próprio pai dele, né? Eu imagino que o Diodra não deve ter gostado muito da nova personalidade do pai dele, e se levou o Ironside a prender o Diodra por questionar o Rei Arthur, né? Agora que o Ironside virou um seguidor cego do Arthur. Ou, também é possível que o próprio Arthur tenha mandado prender o Diodra, porque, como ele quer que o Ironside seja um seguidor cego, manter o Diodra por perto poderia fazer as memórias dele voltarem, né? Nesse caso, é até bem possível que a Fiona, esposa do Peregarde, também esteja em Anufin. Não deve estar participando do torneio, mas é possível que ela esteja em Anufin também. E, pelo que deu pra ver, o Diodra não é nada forte, né? Ele ficou balançando a espada, depois ficou morrendo de asma, mas quem sabe o Pesso não possa resolver isso, né? Com os poderes de cura dele, por mais que seja um problema de nascença que o Diodra tem. E talvez até surjam alguns atritos aí entre os dois irmãos, entre aspas, no começo, por conta da profecia que o Diodra deve acreditar, e também da morte do Mortlach, que foi por conta de um Cavaleiro do Apocalipse. Mas eu acho que no fim, ou talvez não exatamente no fim, né? Logo, eles vão acabar se tornando bons amigos e aliados. E minha nota pra esse capítulo é 9,4. Agora vamos falar sobre o capítulo extra, que também é muito importante e foi bem legal. O capítulo começa com o Hauser pedindo pra Gila assumir uma tarefa a qual ela aceita. Não diz que tarefa é essa, mas provavelmente é ficar no comando enquanto o Hauser fica fora, já que ela é a vice, granca, a valeira sagrada. Nesse diálogo entre os dois, eu notei... Não sei se dá pra dizer se foi em clima, mas notei aí uma confiança e talvez um carinho especial entre os dois, talvez aí fruto do tempo que eles namoraram, né? Por mais que tenha sido um tempo muito breve. E depois disso, o Edlin pede que o Hauser leve ele junto pra Camelot. Nesse caso, já dá pra assumir que o bigoludo aí era o Hauser e, como o Edlin também tem uma cicatriz na testa, eu acabei confundindo ele com o Lancelot. Mas, tá confirmado, né? Esses aí são o Hauser e o Edlin. E depois disso, ainda no capítulo extra, nós vemos o Boss treinando esgrima com o Pelliot. O Boss afirma que quer retribuir a Angarad por ter salvado ele de Camelot, dando a entender que ele pode ter desenvolvido aí alguns sentimentos por ela. E depois disso, o Pelliot diz que vai comemorar a recuperação do mestre dele, que nós sabemos bem quem é, né? Então nós vamos pro dito mestre, o Golter, que ganhou um braço novo aí, um braço bem improvisado da Tets. Ele afirma que também pretendia onde o Peslo e companhia está. E então alguém bate na porta e o Golter diz que são seus companheiros de viagem. Não mostra quem são os companheiros de viagem, mas é óbvio que é o Pelliot e o Boss. Então, esse cara aí com a barbicha participando do torneio é provavelmente o Boss, e o cara da frente é o Pelliot. Não mostra ninguém que pareça o Golter, mas, como ele pode mudar a própria aparência através de uma ilusão, ele pode ser literalmente qualquer um. Qualquer um, inclusive esse cara que está do lado do Bertoleppe. E se o Bertoleppe realmente tem todo um passado e lembranças, como eu falei, coisas que ele não recorda, uma luta entre ele e o Golter seria bem interessante, né? Seria até uma revanche aí para o Golter. Talvez ele até perca para o Bertoleppe, mas, mesmo assim, o Nakaba, ele sempre usou os poderes do Golter como recurso para mostrar flashback, essas coisas, aprofundar personagens. Então, mesmo assim, mesmo que o Golter perca, seria interessante. E o nome do próximo capítulo é Dança no Banquete Selvagem. A gente já sabe quem vai ser muito das pessoas desses 16 que vão passar aí para a próxima fase do torneio. Deixa aí nos comentários como é que você acha que vai ser, o que você achou desse capítulo, o que você achou do capítulo 8 e das informações passadas. E tchau, um beijo, até a próxima.